Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula vamos aprender aqui a como utilizar aí o data table com o server side ou seja com processamento aí do lado do servidor a gente viu aí o nosso categoria que é relativamente simples a gente pegar aqui só colocar o ID né e implementar aí o CSS e o JS data table que nós temos já aí o data table implementado a gente não precisa fazer nenhum tipo de tratamento aí nos dados mas quando a gente vai trabalhar aí com milhares ou milhões de dados não tem jeito a gente tem que fazer um tratamento e utilizar aí o lado servidor seja o processamento aí serve site bom eu vou aqui no site oficial eu vou entrar aqui no manual e aqui no manual tem aqui server side processing então aqui você pode depois e deve evitar dar uma lida existem diversas formas de trabalhar com data table do lado do servidor até o próprio data table tem uma classe específica e tem muitos programadores que desenvolveram diversas soluções então é fantástica mesmo e as possibilidades são grandes aí de implementação do data table do lado servidor então cada um vai utilizar aí o seu método implementação então eu vou passar o meu primeiro método que eu utilizo mas utilize ele simplesmente como base o conhecimento para implementar aí os seus próprios métodos né então aqui você vai ter todas as informações mais detalhadas aí algumas coisas que a gente vai fazer tá o draw start length source enfim tudo aqui mais organizado né mais detalhado e aqui a gente tem ali embaixo deixa eu ver aqui ó exemplo data então esse exemplo aqui é que a a gente tem que construir para que a gente possa trabalhar aí com o processamento do lado servidor a gente tem que construir aqui um Jason que vai retornar os dados exatamente dessa forma aqui tá se você vir aqui por exemplo você vai ter um exemplo mais completo né um mais detalhado então aqui ele te mostra o javascript que que você precisa fazer e html né que a tabela já o css que é simplesmente css já implementado aqui o ajax é o retorno a gente como viu no exemplo ali a gente tem que fazer com que nosso retorno retorne exatamente isso aqui é um Jason dessa forma aqui tem um exemplo também utilizando aí o PHP tá você pode dar uma olhada uma olhada também então vamos lá a gente vai começar criando entendendo esse processo aqui a gente precisa criar esse ar e aqui que nada mais é do que o ar e contendo um outro aí né chamado data com outro aí então cada oi desse aqui é equivalente ao registro então vamos construir isso aí entendendo esse processo a gente dá início aqui eu vou construir dentro nosso projeto aqui uma nova rota então deixa eu vim aqui rapidamente eu vim aqui no rotas e aqui nos post tá no admin post ou duplicar a última linha aqui por enquanto eu vou deixar no método get mesmo e vou dar o nome aqui ó de data tem um data tem o nome que você quiser tá eu vou criar esse método também lá nossa de mim post chamado data tem feito isso vem lá de mim post e crio então vou criar acima do listar aqui ó esse método data tem um não vai receber aqui nenhum parâmetro retorno aqui volte então a primeira coisa que eu vou fazer nesse método e a primeira coisa que vocês devem fazer obviamente é pegar os dados é que vocês querem do banco de dados para e começar a montando aí seu ar em então eu vou utilizar super classe mas você pode trazer os dados com o método direto né até mesmo aqui poderia mas não é recomendado realmente que você deve utilizar o modelo e trazer esses dados aí né no formato de um ar em todo meu caso aqui basta eu criar que a variável por será igual e coloca entre parênteses aqui vou colocar então meu posto modelo já tá instanciado né utiliza aqui o nosso método busca aqui eu vou utilizar o o limite pois como vocês estão acompanhando né eu tenho mais de um milhão de registro então não consigo trazer todos esses registros para minha tela até mesmo porque minha máquina não é tão robusta precisaria de uma máquina super poderosa para conseguir processar esta cidade também não é recomendada que vai querer ficar esperando aí um tempão para carregar uma quantidade gigantesca de dados então por exemplo aqui eu vou colocar o limite apenas de cinco aqui tá e vou trazer esses resultados então todos os resultados então o resultado aqui foi feito isso eu posso vir aqui ó e dar um guardante nesse meu posto para mim ver se ele tá trazendo esses dados aqui até diminuir a tela aqui ó vou salvar e vou entrar aqui então admin post data table vou dar um enter então perceba que eu tenho aqui ó meu ar em tá 5 aqui né que é o meu limite então tenho todos os dados aqui dos meus postos ou seja da quantidade cinco os postos que é isso que eu preciso e aí basta eu montar né o meu ar em então existem diversas formas de se montar um ar em também né então para a gente entender o processo passa passa a gente chegar nesse resultado aqui ó eu vou começar começar primeiramente aqui ó deixa eu descer um pouquinho aqui ao invés de dar um guardante imposto agora eu vou colocar a minha variável r tá primeiramente para estilizar aqui né fica mais fácil de ver então meus postos aqui tá vindo na minha superclássica modelo mas eles poderiam trazer uma pele comum né como vocês quiserem e a primeira coisa que eu vou fazer aqui então é criar uma lei que eu vou dar o nome de dados então aqui ó primeiro vou colocar o nome da variável dados que vai ser um ar e vou colocar aqui um ar e vazio abaixo desse ar e eu vou percorrer os meus postos aqui ó então vou vir aqui vou dar um for it então vou pegar os meus postos essa ou seja como o nome que eu quiser colocar aqui o nome de posto então entrei aqui dentro do meu for it bom o meu r aqui ó meu de bug no caso se vocês não tem não tiverem o r tá para utilização vocês podem utilizar o guardante mas aqui eu vou utilizar então o r dados então perceba que eu tenho um ar e ali e se eu vim abaixo desse meu de bug aqui ó eu vou vir aqui vou mudar um eco em jason em code e aqui eu vou colocar dados por enquanto então se eu salvar agora perceba que eu tenho o meu primeiro ar e um colchete aqui tá que exatamente como a gente deve começar aqui tá então vamos lá vamos construir primeiro o nosso primeiro ar e dentro dele nós temos que ter um outro ar e aqui então aqui deixa eu diminuir a tela aqui construindo ele aqui deixa eu ver se dá para aumentar o zoom aqui e tá então aqui dentro do meu for it tá eu vou interar esse meu ar e aqui ó que está fora dá para fazer esse ar e aqui dentro tá então existem tutoriais vídeos e até em livros ensinando a interar um ar e dentro de um for it não é recomendado tá então sempre cria um ar e fora interagem ele aqui dentro então vamos lá então aqui o meu ar e eu seja meus dados ar e vai ser igual um outro ar e é ou seja eu tô pegando esse meu ar e aqui esse mesmo ar e aqui e tô criando um outro seja igual outra um outro ar e aí vamos ver se é isso mesmo vou salvar aqui e perceba que eu tenho então ó o meu ar e ali cinco que é o meu limite de dado que eu tô trazendo né poderia ser qualquer valor ali então dentro dele eu tenho os meus ar e com a vez começando em 0 eu tenho cinco ar e vazio ou seja eu já tenho um ar e dentro de outra lei como é que deve ser aqui tá então feito isso aqui basta eu colocar os valores que eu quero por exemplo eu vou colocar aqui post na coluna e d então seu salvar agora perceba que todos já tem ali os dados então cada um tá com seu respectivo e d e aí eu posso pegar qualquer coluna que eu tenha obviamente na minha tabela então aqui ó post título eu vou deixar somente essas duas colunas aqui tá para facilitar depois do trabalho visualização mas aqui você vai colocar tantas contas tabelas você quiser de acordo e obviamente daqui com as tabelas que você tem no banco de dados então salvando aqui ó percebo eu tenho ali em cada uma delas construído já o meu ar e dentro cada um seu ar e a gente já tá construindo aqui ó embaixo o formato que está sendo pedido aqui ó certo que é um ar e dentro de outra lei e a gente já tem essa parte aqui certo nosso data aqui o dado ele já tá pronto então se você olhar aí com atenção e conferir você vai ver que a gente tem uma vezinho aqui ó e dentro dele cada um desses aqui ó corresponde a um ar e então tenho aqui tem de cada colchete desse é um ar e tá então aqui uma vez dentro de outra lei e aí você vai construindo aí com as suas colunas tantas contas vocês quiserem bom aí a gente precisa dessa parte aqui de cima né que é o draw como falei vocês volta lá depois dele a gente tem um recorde total recorde que ter ed e a gente precisa montar exatamente com esses nomes aqui tá você tem que que seguir o padrão que ele manda então para não ter erro de digitação nem nada eu vou copiar isso aqui ó vou copiar aqui tudo tô aqui um control c posso voltar aqui vou deixar aqui nosso exemplo para gente montar e acompanhando o que tá acontecendo estão aqui abaixo aqui do do meu forwit eu vou criar aqui uma variável que eu vou dar o nome dela de retorno e vai ser um ar e então tem o meu ar e aqui chamado retorno pode ser o nome que vocês quiserem tá então esse retorno é o que eu tenho que retornar nesse formato na direção em code lá para o meu data table para aquele processo os dados então os dados tem chegar exatamente como a que a gente está construindo aqui então aqui ó no meu retorno vou colar então o que eu acabei de copiar lá né só que aqui obviamente não vou colocar dois pontos aqui vai ser igual sinalzinho de maior que que é uma rainha então só substituir aqui ó e só substituir aqui e aqui também eu tive que apresentar então já tenho meu ar e tô agora eu vou pegar o meu ar e tô e aí vede tá divulgando aqui ó o meu dado eu vou divulgar o meu retorno para a gente ver se ele tá construindo ali também então aqui vou salvar beleza lá já tem meu ar e exatamente como tá aqui ó os dados aqui então tem o meu ar e aqui construído exatamente agora do meu data basta eu jogar os dados que eu já tenho então meu data aqui ó que é o meu os dados é de fato então meu data aqui é os meus dados então basta eu jogar eles aqui então se eu vier aqui deixa eu usar aqui no meu data simplesmente vai vir aqui e vai receber os meus dados salvo agora e perceba aqui o meu data aqui então já tá recebendo olha aqui o meu ar e exatamente como eu preciso agora o meu jason aqui embaixo ao invés de jogar diretamente os dados aqui vou jogar o meu retorno salvo e já tenho pronto então o meu jason que eu devo mandar nesse formato aqui né para o data tempo ele renderizar e as nossas tabelas então já tá pronto basta fazer isso aqui e para que isso que isso funcione para que a gente possa ver isso funcionando eu já estou aberto aqui que o meu posto listar e já abri aqui a tela maior e aqui na minha tabela a gente deve colocar um identificador então vou colocar aqui e d e vou colocar o mesmo nome por enquanto tabela tá só que esse nome quando você tiver trabalhando com data tempo você tem que ver se você vai diferenciar as tabelas perceba que aqui eu dei nome de tabela mas do nosso admin categorias eu também coloquei de tabela só que no admin categorias eu não estou utilizando server site então vai dar conflito ou você deixa todos com o mesmo nome e com as mesmas colunas exatamente um que vai fazer em uma tabela faz na outra ou você cria elas com ideias diferentes diferentes então você que eu por exemplo tabela post outra tabela categorias enfim e por aí vai e aí você aplica a customização diferente de acordo com cada tabela tá então você tem essa liberdade para você fazer também então aqui ó e de tabela só que para utilizar o server site e para a gente não perder esse post está que eu vou deixar ele como referência para que a gente possa consultar depois a gente já já construiu bastante coisa aqui eu vou primeiramente pegar aqui ó deixa eu abrir aqui o meu esposo listar aqui vou criar uma cópia para deixar aqui como backup então tem o meu listar e tem o meu listaram aqui se listaram vai ser um backup tá então coloquei aqui o meu id tabela agora voltando lá no nosso nosso guia né aqui no data table nós temos aqui o html no html aqui já tá pronto com exceção do id aqui né você poderia até pegar isso aqui ó copiar tudo contra você aí depois você aplica né os estilos então aqui aqui você não vai precisar mais do corpo nada disso aqui você vai colocar tá você não vai fazer mais esse for dos seus postos aqui diretamente na tabela então você pode apagar a tabela inteira você tem que construir ela agora a partir do data table seja a partir do método que você tá construindo lá então aqui deixa eu pegar essa tabela inteira eu peguei a tabela inteira eu apaguei então isso aqui é do bootstrap e aqui dentro eu vou colar então colei exatamente html que eu acabei de copiar né aqui ó no t footer você decide se você quer colocar ou não roda pé tá eu vou tirar por enquanto para que a gente possa construir mas caso você queira mantenha tá eu vou tirar o footer e aqui eu vou deixar por enquanto tá somente duas colunas tá a primeira vai ser e d e a segunda aqui vai ser título título e o id aqui vou colocar tabela que já tava né tabela classe que a nossa classe é tablet né E aí você vai colocando conforme você quiser aí né os estilos do bootstrap se você estiver utilizando como deixar dessa forma perceba que eu só tenho o header aqui ó html e o identificador aqui vou salvar aqui e aí lá no nosso tutorial ele fala que a gente tem que vir lá no JavaScript né E aqui ele fala para a gente colocar essas três linhas aqui na nossa tabela então vou copiar as três aqui ó deixa eu copiar as três aqui contra você volta aqui para o nosso projeto vou aqui na de mim então aqui abaixo do linguagem vou colocar então o que ele vai ser e aqui no ajax ao rl então aqui eu vou simplesmente colar a nossa rl aqui ó dá um ctrl c aqui e vou colar aqui simples assim obviamente que depois a gente vai colocar isso aqui de forma dinâmica a gente não vai ficar colocando manualmente imagina ter colocado no momento isso aqui se vir no final não é necessário bom deixa eu salvar aqui ó salvei e agora posso testar para ver se a gente vai ter retorno então aqui nosso projeto deixa eu entrar lá no nosso posto e o estar bom enter mas como eu havia falado anteriormente eu não consigo carregar os meus postos todos aqui no meu na minha máquina no meu servidor porque eu porque eu tenho mais de um milhão de posto então aqui eu não consegui carregar vou ter vou ter erro nenhum fatal erro de memória mas se você tiver poucos pontos obviamente você vai carregar aqui no nosso projeto deixa eu voltar aqui nosso projeto eu vou vir aqui ó deixei aumentar a tela aqui então o motivo aqui é que não está eu tô aqui vindo nem tô carregando aqui todos os postos aqui eu vou comentar essa linha eu não preciso mais dela eu vou colocar aqui o total zero esse status aqui também zero tá isso aqui zero depois você pode colocar ou tirar o combinar tá vou deixar zero aqui é simplesmente para carregar o projeto rapidamente então feito isso vou salvar aqui perceba que ele já carregou aqui rapidamente nosso template e ele tá dando um erro aqui no jason inválido né depois que você montou aqui o jason né nesse formato como a gente viu ali você pode tirar o debugger aí você deve tirar o debugger então você tem que vir aqui seu projeto e você tem que tirar qualquer debugger que você tem os dados eles têm que chegar sem nenhuma interferência então aqui vou salvar então perceba que agora eu não tenho nenhum debugger tá funcionando e já temos aqui a nossa listagem de dados sendo feita aqui ele tá com 57 registros que é o total né que a gente colocou bem aqui ó por padrão a gente vai pegar esse valor obviamente do nosso banco né mas perceba que já tá implementado aqui então a listagem de dados utilizando aí o server-side ou seja o processamento aí do lado do servidor para a gente adicionar aqui então o limite tá ou seja o início de offset e já deixar a paginação de funcionando basta você vir aqui então deixa eu aumentar a tela aqui vem aqui e cria deixa eu criar aqui ó acima de posto eu vou criar aqui duas variáveis uma variável vai ser limite vou dar o nome de limite mesmo que vai ser igual eu já coloco o valor aqui e vou ter outra variável chamada offset então aqui offset igual e já coloca aqui o valor esse limite e esse é o sete ele vai vim do request do request que vai vim nosso data server aqui ó então toda vez que a gente mandou pra cá tá vendo aqui através desse link ele tá fazendo a requisição e ele vai mandar os dados que vão chegar aqui nossa de imposto como eles vão chegar eles vão chegar deixa eu criar uma variável que é o chamado data table você pode dar o nome que você quiser tá data table e vou pegar a super global então é cast então através dessa variável super global é que vão vir aí todos os parâmetros que a gente precisa para fazer o limite fazer a paginação a busca e etc e aí basta você voltar lá no manual na primeira página como eu falei e aí você vai ter todos os parâmetros aqui ó então tem o draw o final é o site o len então só você lê aqui que você já vai e entendendo com mais detalhes então primeiramente deixa eu voltar aqui nosso projeto volta aqui daqui aqui você já pode escrever deixa eu colocar aqui esse data table tem um filtro então o request aqui é uma vez então você pode aplicar um filtro então aqui ó filter var o nosso é o data table e o filtro você não colocar aqui o filtro sanitized string tá mas a gente viu voltando lá tá nas aulas iniciais de filtro você pode colocar o filtro depois aqui no limite no set enfim se você acha necessário tô colocando aqui simplesmente para que vocês não se esqueçam né eu sempre deve estar aplicando filtros aí nas variáveis principalmente quando elas forem super globais então o meu limite e o set vai vir diretamente aqui do data table e toda a informação eu falei tá lá no manual tá basta você ir lá tá volta lá no manual e aqui você tem todas as informações do o parâmetro tá aqui ó então tem aqui o nosso start que é o nosso offset tá então start 97 e o lente o lente é o limite tá então perceba que é o nome inteiro voltando aqui então depois se você quiser você pode aplicar um filtro mas eu vou colocar diretamente aqui então data table data table é uma rainha então colchetes e dentro então nosso limite é o lente você pode até copiar né para não ter digitação então ctrl c ctrl v aqui e o offset é o nosso start vou até copiar start aqui ó vem aqui então tem o meu limite e tem o meu offset já definido e aí na sua query obviamente basta você substituir esses valores então aqui o meu limite vai receber o meu limite e vou adicionar aqui o offset que já vai receber então aqui o offset feito isso basta você salvar então salvei aqui volto lá para o nosso projeto e já tenho aqui ó por padrão vem 10 eu já temos aqui 10 corretamente eu cliquei aqui na página dois percebo que ele tá carregando carregando como falei tem milhões de registro aqui então vamos fazer já esse cálculo aqui ó você pode chegar aqui ó e aqui no total então o recorde total você pode fazer aqui eu posso criar aqui abaixo de posto uma variável deixa eu criar aqui uma variável chamada total então vou vir aqui total vai ser igual eu já pegar aqui fazer já com a busca com trouxe control v aqui tudo bem rápido é pessoal que a gente já viu bastante aqui basta o total você fazer um conto é simplesmente uma pele aí então aqui é a query é simplesmente aqui no segundo parâmetro conto dentro do id e o terceiro parâmetro nosso caso aqui é a coluna e d e aqui basta vir e colocar aí o total e aí basta substituir o total aqui embaixo então aqui total e aqui também total então o recorde total vai ser o total mesmo é de registro que você tem e os filtros aqui é quando você for aplicar uma busca e aí ele vai mostrar só o filtro ali então aquário quanto mais complexa né quanto mais opções você deixar ou seja adicionar aí no seu data tem um obviamente que vai ficar maior que vai ficar maior que vai ficar maior também né e o draw aqui ao invés de ser um tá a gente vai pegar aqui e vai colocar data table no índice draw exatamente esse aqui salvo então volta lá no projeto então perceba aqui que eu tenho mais de um milhão de registro né carregando todos corretamente deixa eu clicar aqui na página 2 perceba que já paginou para a página 2 rapidamente com o estilo aqui do bootstrap aplicado né e eu tenho mais de 115 mil páginas listando 10 por página então é dessa forma que a gente faz a listagem utilizando aí o data table com server side obviamente que a listagem inicial conforme for avançando aplicando mais opções por exemplo a opção de busca de ordenação enfim as queres vão ficando maiores e mais complicadas mas eu espero que vocês possam ter entendido essa parte aqui que basta vocês pegarem um array de vocês trazerem aí para algum método né traz esse array para algum método converte né cria um array dentro de outro array interage tá cria um array fora tá não cria dentro falei que tem gente que cria dentro não é boa prática cria um array fora interage aqui dentro então cria então cria um array então cria um array com os dados que precisa e aí e dá um Jason em code em retorno que ele vai montar tudo aí para vocês então como eu falei vocês podem ter muito mais detalhes lá estudando o manual para entender um pouco mais como tudo isso funciona eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula